Ô Ricardo, tá no ar aí? Vai lá Canabrava, o que você vai fazer aí nesse mato? Eu tenho terra só debaixo da unha, isso quando eu não como a unha, né? Só debaixo da unha? Eu fui lá em São José do Rio Pardo visitar minha mãe, que fez 92 anos, fizemos uma festa, e aí meu irmão, ele tem terra lá, ele mexe lá, me deu umas mudas de abóbora, muito boa por sinal, eu não tenho onde plantar, porque eu planto pras beiradas de rodovia aqui nessa terra, que eu pedi pro menino, eu mesmo não como nenhuma, mas é bom de ver, produzir, a lapuisa dobo, aí ó, e tem o pé de quiabo também. Mas você tem esse pé aqui só, ó Canabrava, esse aqui? Tinha esse e mais um aqui, ó, eu tô zelando só desse aí, que é o velho, mas esse pé de quiabo, o quiabo eles não interessam muito, então eu... Mas ele tá... Ah, ele já tá no fim também, mas... Mas você faz isso porque falta chuva? Tá faltando agora, né? Tá faltando muita chuva, né? Esse ano, inclusive, faltou, na hora certa da chuva, faltou, né? Aí você vem e joga, então... Joga a água, pra manter... Você viu a riqueza que nós vivem em cima, né? O Brasil maravilhoso, né? E tá aí na mão dessa coiseira, mas se Deus quiser uma hora, nós dá jeito. Uma hora vai entrar um que presta lá e vai dar certo. O importante é que tá aqui na... tá fazendo a tua parte, né? Tá fazendo a minha parte. Aí, aguando aqui os pés de quiabo, você já colheu algum aqui? Muito! Dei mesmo? Quiabo muito, porque ele não interessa muito, né? Mas a abóbora... A abóbora tá nova, hein? É muito visado. O povo passa aqui e leva? Ah, leva aí... Meio do café, né? É, na beira da estrada, assim, é pra nós. Oba! Ah, esse é o pessoal que vai treinar, dar tiro. Ah, tem clube de tiro. Tem o clube do tiro aqui embaixo. Aí vem juiz, delegado, esse povo tudo aí. Policial, pra fazer... É, eles tem que tá preparado, né? Treinamento. É. Então, a vida é assim. E sempre que você vem pra cá, você faz isso. Eu venho duas vezes por dia. O que que custa eu pôr uma água aí, né? Uai, nem que seja um pouquinho que seja... Aí, tu afirma essa aqui, ó. Essa aqui eu cobri ela pra proteger do sol. Ah, abobrinha aí, ó. Aí, ó. Na verdade, eu vou até levar ela. Já tá? Não, olha de panela. É, porque acontece o seguinte. É, se passar disso também, ela... Pra refogar, assim... Isso. Eu gosto muito de... De comer frango com abóbora batida, sabe? Ah, mas você não é bobo, nem nada, né? É, mas acontece que eu como frango e bato abóbora no chão. Ah. Isso que é abóbora batida? É, mas é batida no chão. Aprendi a maior receita, então. Mas é uma delícia, viu? Ah, imagina. Eu amo uma abóbora batidinha, assim. É, refogada. Uma pimenta com maria, né? E frango com quiabo, então? Frango, melhor ainda. Aí, ó. O quiabo, de vez em quando... Tem que panhar duas vezes por semana, por causa do motivo dele passar da hora. Senão ele fica velho, né? Ah, ele fica doido. Então, foi ontem, eu panhei. Agora, daqui dois dias, você vem aqui, já tá aí de novo. E o deus maravilhoso tá sempre aí. Tá sempre repondo. Repondo pra nós, né? Pronto. Aí, ó. Esse menino aqui, ó. Ele colheu um mundo de café aqui. Ele planta meia com o cara aí. Quer dizer, quem quer trabalhar, não falta espaço aqui, não, né? Pronto, é isso mesmo. Agora... O teu sítio fica pra onde? Pra baixo então, né? Vamos chegar nele agora? É, ali o rapaz me arruma lá pra me pôr os meus bichinhos lá. Eu tenho uns frangos, tenho uns porcos, mas o gado é em outra parte, não é uma herança da minha patroa, que fica dentro de Muzambim, mas confrontando já com o Monte Belo. Lá a gente tem um gadinho lá. Ah, tem um gado. Tem umas cabecinhas de gado lá. É, inclusive a gente confronta lá com o Milton Neves, que todo mundo conhece, né? Ah, o Milton Neves. E eu e ele estamos com dois mil boi. Mas ele tem mil novecentos e noventa e cinco. E o cinco é meu. E cinco é teu? É, vamos lá. É sócio minoritário. Temos várias coisas em comum, eu e o Milton. Pô, tá vendo? Nós somos, ele é radialista e eu sou radiador. Radiador, é. E ele é fazendeiro e eu sou um... Um setiante. É. E assim vai, né? Assim vai. Vamos lá agora, meus porcos? Vamos lá, vamos lá meus porquinhos, né? Então, vamos embora. Não é muita coisa não, mas é tudo coisa que é feito com muito carinho. Vamos, vamos então. Vamos lá. Explica primeiro, o que você ia fazer com o cachorro aí, ô canabrano. É, eu tenho... E é todo cachorro que eu arrumo. Ah, você ensina? Todo cachorro que eu arrumo, acho que a gente tem a obrigação de ser um pouquinho mais inteligente do que o cachorro, né? Olha. Porque tem gente que não... Ei, esse aqui me arrumou um cachorro, ainda por sinal surdo. Ah. Olha lá, ele tá amarrado ali. Tá no fundo ali? É, mas... É, eu fico difícil demais da conta. Eu tenho essas manias. Eu... Eu sei domar um cavalo muito bem. É, eu sou suspeito de falar de mim mesmo, né? Não é? Só que eu vou provar pra vocês, cachorro meu tem que fazer o que eu mando e daqui a pouco eu vou mandar ele pegar um bichinho aí. O porquinho, o povo confunde. Ele por causa de assustado o cachorro pegar, ele grita. Mas não é que tá... Mas não é que tá machucando, ele não machuca. Ele pega e segura. Depois eu vou apartar um ali, vamos fazer uma apresentação. Tá. Eu mando ele pegar uma vaca, um osso qual que ele vai, mando ele pegar um porco, um frango. É, aí depois nós vamos filmar isso aí. Ô, canabraba, bom, eu tô te chamando por apelido, mas esse é o nome. É, mas esse mesmo. Esse é o nome. O nome é Luiz Humberto Angelini, até o nome meu não é dos feios, mas... Ó. A única coisa que eu tinha mais bonitinho, tiraram pro canabraba. Cara, bravo, e você é radiador, como você diz. É, o Milton Leves é radialista, né? Eu sou radiador. Vocês querem filmar uma coisa bonitinha? Aqui tem uma porca que fez um ninho ali em cima, ó. É. E pariu. Um punhado de leitãozinho. Vamos lá pra nós já ver. Porque aqui você cria porco e só porco? Ou tem mais coisa? Alguns frangos. E frango. Lá pro lado da... A herança da minha patroa lá nós criamos gado. Gado, né? Mas e esse gado que tá aqui, então não é teu? Esse gado aqui é do rapaz aí. Ah, é dele? Depois eu vou falar com ele lá. É. Um parceiro, ó. Até ele tem duas vacas ali que é diferenciada, viu? Olha. É coisa linda mesmo, coisa de capa de revista. Bom, sabeu, hein? Depois você vai filmar. Já vi que tem uma capelinha aqui, antiga, né? Tem, tem. Até nós estamos fazendo um plano aí de... Restaurar. De restaurar, olha. É, mas é essa aqui, ó. Gosto de ver essas coisas antigas, assim, vô. Esses frangos aí, por exemplo, são meus. Olha os frangão e taquia danada. Ah, é. E aí tá os filhotes. Ela não gosta que aproxima muito. Não, mas a câmera aproxima pra mim. Ela é muito grande. Quantos deu? Doze? Deu treze, mas... Treze. Andou acontecendo uns acidentes aí. É, dormiu em cima. Feitou em cima. É. Ficou nove. Os nove tu acha que tá prometendo aí ir mais longe. Treze, seis, nove, é. É carioquinha esse aí? É, esses tão... É a cor que se trata aqui de carioca, né? Vem, Nero. Vem. Ela não gosta muito. Não gosta de chegar perto, não? Vamos ver. Vem. Vem, Nero. Tamanha. Vem, Nero. Vem, Nero. Vem, Nero. Olha o tamanho dela. Opa. Opa. Tchiu. Que tal, Nero? Traz daí, meu tocha. Rapaz. Não é... É se ela vier pra cima de mim, ela vem me defender. E foi mesmo, hein? Ele foi pra cima lá na hora. Ele já tava até do lado. Porque já sabia que ia dar ruim, né? É. Ele sabe tudo. Nossa, velho. Ele é muito inteligente. Mas é grande. É grande. E o cachorro, ele aprende de andar com a gente. Então ele é inteligente. Então ele aprende as coisas. Agora, o cachorro, o importante que eu vejo num cachorro, quando ele vai ficar bom, é quando ele interessa. Então ele sendo interessado aí, é fácil. Porque você manda, ele vai. E pra voltar, pra mandar ele parar, é fácil também, né? Se você não quiser obedecer por bem, ele obedece por mal. Aí ele sabe. É que nem criança, se você der um puxãozinho de orelha, o que acontece? É, tem que ser. É, tem que ser. Pra educar, tem que apertar os... É, Totó, vem cá. Cadê o Totó? Aí vem, irmão. É aqui. O nome dele é Thor, mas eu mimo ele demais, eu chamo ele de Totó. Ah, Totó é só pros íntimos. É, pula aqui. Olha. Aí, Totó. Ah, esse cachorro é muito bom. Ele é pastor? Ele é filho de pastor malinoar com a cadela qualquer. Pastor com vira-lata, então, vamos dizer assim. Até eu costumo brincar que puxa mais pros pais. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo na família. Se pai vogasse, eu era pra ser bom, porque a minha mãe é um amor. Eu não saí porcaria, então, quer dizer, se pai vogasse é alguma coisa, não era pra ser bom. Mas não serve pra alguma coisa. Ah, que é isso. Você é gente boa mesmo, não tem jeito, não. Ah, pelo menos... Ah, e é violeiro também. Pelo menos tenta, né? Você não falou isso, mas eu sei que você toca umas violas como ninguém. Ah, sim, mas inclusive ontem, né? É, ué. Não ficou nada filmado lá, não? Imagina. Ficou, hein? Ficou? Ficou, eu te passo. Ah, tá, depois você me passa. Mas o nosso serviço é esse, né? Tocar viola, falar no rádio, criar um bicho. Mas fala aí a frequência da rádio que você... Sim! O pessoal sabe, né? O que é o mais importante, né? Internet aí, né? É... É Rural FM, né? Muzambinho. E a frequência dela, a sinfonia lá é... 98.1. 98.1 Rural FM, Muzambinho. Rural FM. Pela internet, qualquer lugar do mundo... Do mundo, pega. Minha filha me ouve lá em Boston, nos Estados Unidos. Não tem fronteira isso aí não. Hoje com as tecnologias aí, com a... E você faz programa sertanejo, né? Ah, mas o estilo aqui não podia ser o outro. Não podia ser diferente, né? E o horário, só para o pessoal saber. O horário, eu costumo brincar com os ouvintes que é da hora que eu chego às oito. Porque a maioria dos dias chega atrasado, mas... É... Dá cinco às oito o meu compromisso. Dá cinco da manhã às oito. Dá cinco da manhã às oito. Três horas de puro sertanejo. De segunda à sexta. Segunda à sexta. Porque sábado e domingo, quem não faz nada cansa também, né? Tem que descansar. Igual hoje, por exemplo, nós estamos de fora, né? Hoje nós estamos de boa. Estamos lá no outro setor. Outro setor. Outro setor. O Francisco, tá onde você... O, bom dia, bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, meu Deus meu Deus? Tá preparando o trato do gado aí? Eu tô preparando. Eu... Esse aqui é um tira-gouça. É uma câmera, né? Pra adoçar o gado. Ah, é? Esse ano aqui o poxilo. E o pasto não está chovendo, né? Ah, seca está pegando. Tem que encher a barriga das águas um pouquinho, né? Certo. Aí você moe... Eu entero com a cana, mas hoje é só uma inteirinha. Eu estou até em silo, ensacado. Ah, você dá o silo, então. Eu dou o silo. Aqui você moeu só cana. Aqui é só cana, mas eu tenho a capineira, eu... Eu pego... Aqui pega também, de vez em quando. Mas aqui você trata duas vezes por dia também? Duas vezes. Tem que ser, né? Cedo e a tardezinha. Só que eu tiro mais à noite do que à tarde. Mas o leite? É o leite. Você tira só à noite? Eu tiro agora e à noite. Ah, duas vezes por dia. Pode dar pelo menos intervalo, porque eu tiro meio tarde. Eu vou para a lavoura também, né? Ah, tem outras coisas para fazer. É muita coisa, a gente quer fazer tudo sozinho. Mas é muita vaca para tirar o leite? Ah, para tirar agora é umas 15. 15? É. Bom, é muito bom. Você vai tirar o leite agora ou não? Eu vou tirar. Tu só preparando o teto. Depois então... Né? Vou ver se você tirar de alguns. Aí daqui um pouco você vai... Eu volto aqui. Filmar nós tirando. Quanto tempo você garra? Uma hora mais ou menos para tirar de todos? Você está tirando o leite uma hora mais ou menos. Ah, depois eu volto aqui então. Então tá, tudo bem. Alô. 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 Vai, conta aí um pouco da tua história então. Sim. O que tu já fez na rua. Eu sou natural de São José do Rio Pardo, com muito orgulho. Embora eu gostar muito de Mozambinha, estou recebendo até o agora cidadão mozambiense. Como é que se trata, é... Cidadão honorário. Honorário, né? Ah. Em breve aí vai sair o próximo aí, eu estou no meio. Vai vir uma plaquinha. Afinal de contas, eu vivi mais em Mozambinha do que... Eu cheguei aqui com 24 anos, estou com 63. Ah, mas você pode dizer que é mais mozambiense do que rio-cardense. Muito mais. Minhas filhas são mozambiense, minha esposa é de Monte Belo. Quem nasce em Monte Belo é o que? Monte Belense? Monte Belense. Monte Belense? Exato. Assim como Mozambinha, é mozambiense. Uhum. Então, eu sou mais mozambiense do que rio-cardense, né? Mas o que que te trouxe aqui para Mozambinha, Canabala? Então, eu toda a vida trabalhei com gado, né? Meu pai criou nós assim, comprando gado, vendendo gado. Então, eu já conhecia por aqui. E depois eu tinha... Depois que eu tirei carta, que foi em 79, eu viajei muito. Esse Brasil afora, esse Brasil maravilhoso, né? Que nós temos aí na mão de bandido, eu conheço bem. E não conheço tudo, não. Quero, se Deus quiser, conhecer o resto. E por acaso, através de caminhão, essas coisas aí. Depois eu comprei um caminhão carga-seca, vim e encher com madeira para cá. E deu certo. Conheci a minha esposa numa festa de peão aqui de baixo pé. E deu nisso aí. E aí ficou. Acabei casando. Depois você arruma, conhecido para todo lado, amigo. Aí, olha o Francisco. Vim amolar o Chico aqui. E depois foi em... Quando? Foi em 97, eu peguei o programa no rádio. Ah, você está na Rádio Rural desde 97? Não, 97 a 2005, fiquei na Rádio AM. Depois, eu saí em 2005, agora surgiu essa oportunidade e ela transferiu para a FM e eu, graças a Deus, estou engrenado lá de novo e estou muito feliz lá. O que o Joãozinho Dureza fazia, você passou a fazer. É, não é igual, mas meio parecido. É, programa seitanismo, sucesso. Mas tenta fazer alguma coisa lá para agradar o povo. Então, deu certo. E agrado mesmo, só pela simpatia. Deu certo, meu. Da 5h às 8h, de segunda a sexta. É, da hora que eu chego às 8h. Porque tem dia que ontem, por exemplo, eu cheguei às 5h20. Qual é o programa meu lá, Chico? Oi? Programa meu é da hora que eu chego às 8h, né? É, da hora que você chega. Tem dia que você chega às 5h para as 8h. É. 5h para as 8h. Fala bom dia e fala tchau. Não, mas eu levo com muito respeito, com muito carinho. Procuro fazer o melhor. Esse negócio de algum dia acontece, sim, né? De atrasar, lógico. Qualquer um atrasa no serviço, né? Eu tenho 3h de programa lá. Da 5h às 8h. Sim. Mas, negócio de perder também 2h e 55 minutos, não atinge nada, né? Nossa, o que que é, né? 2h e 55 minutos. É, ontem, por exemplo, eu cheguei lá. Falei, bom dia, gente. Eu, o sol saiu mais cedo. Olha lá, aí, ó. Isso aqui que é a roça. Ah, isso é bom, hein? Frangão. Pi, 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 pi. Já vai tratando e vai virando para todas as bandas aqui, o canabão. Isso é bonito demais, né? Ah, vamos ajustando. Bonito e bom, né? E bom, igual ontem, por exemplo, né? É, você viu? Ó, Chico, tinha uns 5 frangos num tachão. Nós ajudamos a fazer lá. Você precisa ver que sofrimento que foi para nós acabar com aquilo. Mas demos conta, né? Demos. Vamos, nós... E aí, ele me convida, né, cara? Ha, 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 olha aí. Ele convida só 3, hein? É. Ele só trofasse viola. Ele levou a viola. Foi... E aí, ele é violeiro, bom, viu? Ah, eu vi. E eu conferi. Eu tive a oportunidade de ver que o homem entende o riscado. Tem até uma filmagem aqui. Será que é uma laguna boa? Ah, depois eu mostro para ele. É? Eu te mando para você. Você vai ver, Chico. Você vai ficar só com água na boca. Depois eu passo. Ele filmou. Mas foi bom. Eu estava lá ontem. É, mas é bom demais. Ah, esse é o cão surdo que você falou? É. É forte, hein? E ele é duro de lidar com ele. Ele deu bicho na orelha dele. É, isso aí é... Aqui tem um pouquinho de leitão também. Vamos ver um pouquinho. Tem até para fora aqui uns argum. Tem. Olha aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Nossa, né? Não tem mais para o mato. Tem uma turma aqui de leitão, né? Depois você passa para mim no meu vídeo que eu quero vender os meus porcos. Um fala vender o peixe, né? Mas que para fora, vender o porco. Não, eu falo aqui, velho. Porque quem quiser, então, já procura você. Não pode ser? Uhum. Você vende? É para vender. Aqui em Mozambique, região? Eu sobrevivo de bicho. Mas e o telefone? Depois é... Ah, passo. Pode passar? Pode passar já. Então já vou colocar o telefone aqui para mostrar. Ele pode te ligar, então? É, opa. Eu tenho o número lá. O 35, né? Que é o DDD daqui. E o celular 991267492. Falar com o Canabrava. Sim, pode ser pelo zap também. Pelo zap. Quem quiser um porco. Ah, vamos vender os porcos. Vamos vender porco. Tem porco aqui não falta. Não. Tem uns pequenininhos aqui, ó. Ah, aqui é os miúdos? Tem uns miúdinhos aqui, ó. Ah, os miúdos. Uhum. É o que não cabe no Monte Chiquiço. Ó, mas esse aqui está na hora já, hein? Já está na hora do abate. Não está cabendo, não, hein? Aqui vai ser no Paroimpa. Qualquer uma das duas eu vou abater. Qualquer uma das duas. Segunda-feira. Ah, segunda agora? É. Ô, rapaz. Já está. Se você esperasse uma um cadinho. Você gosta da carninha de lá? Eu ia filmar assim, trabalhar com isso aqui. Ah, seria bom, hein? Aí, ó. Deixa eu ver o outro aí do lado. Cuidado que aqui é nem... Não. Não tem jeito que eu fico aqui. É o irmão, o bicho é só dormir e comer mesmo aqui, hein? Ah, é? Não tem espaço nem para... Não tem espaço nem para virar. Aqui é os menorzinhos. Esse aqui é um reprodutor? Aqui, ó os... Os reprodutor... Dois? Ele que é culpado dessa fiarada aí, ó. Ah, os dois aqui que são os... Não, é só um, que é macho. Essa aqui está acasalhando agora. Ah, você colocou. É. Prezinha. Está aqui. É. Porco aumenta muito. Aumenta, né? Isso aí é que nem se você pegar dinheiro a juros. Quando você quer ver, está aquele mundo. Quando você acha, a vinheta está doblando. Quando você acorda, já está tarde. Mas... Três meses, né? Mais ou menos, três e pouco. A gestação da porca? É. Isso é importante passar para o povo. Cento e poucos dias, né? É cento e quatorze dias marcados. E em cima? Em cima, é. É muito fácil de guardar os dias, ó. Três meses, três semanas e três dias. Você faz a conta das cento e quatorze dias. Isso mês, que é de vinte e oito dias, como no caso de fevereiro. Você tem que levar a conta, sim. Tem que levar em conta. Aí você sabe exatamente. Não passa e não falta. Olha aí. É cento e quatorze dias. Três semanas, três meses, três semanas e três dias. Então dá cento e quatorze. Olha aí. E eu até preciso passar isso no rádio. Porque tem muita gente que começa a criar porco e não sabe. Não sabe disso? Não sabe. Ah, não sabe. Isso facilita. E eu sei tudo. E quando vai criar, eu abro a porta aqui. Quando faz cento e treze dias, mais ou menos, eu já sorto para ela ir arrumando o ninho. Ah, ela mesma vai se virar. Ela se vira. Ela não cria fechada aqui, não? Sorte. A lei da natureza. Porque ela mesma já faz o ninho dela. Ela faz. Do jeito que ela achar melhor. E faz um ninho que se brincar. Tem umas que faz um ninho que nem chuva chega lá. Faz dessa altura assim e faz um túnel por baixo. A natureza. É muito interessante. Mas como é que você sabe o dia exatamente que ela está empranha? É, porque o cio, ele dura, permanece por 48 horas da porca. Hum. No caso, se não emprenhar, de 18 a 20 dias, ela se torna repetir. Se ela não repetir, você marca após as 48 horas. Ah, entendi. Então, por isso que eu sorto ela um dia antes. Porque não sabe se ela emprenhou dentro de duas horas ou dentro das 47, até 48 horas. Não, não está certo. Aí sim. Então, eu faço assim. E tem dado certo. É, né? É, mas tem as manhas, né? Isso aí. Está mamando? Está mamando aí? Então, filma lá. Vamos lá. Outra coisa interessante, não sei se você sabe disso. Ah. O leitão, nenhum pega teto do outro. Ah, eu só sabia. Você sabia? É. E cada um tem a sua. Quando pega a primeira vez, não larga, né? Não adianta. Nem um pega do outro. Não, depois de três dias que define. Ah, depois de três dias? Olha lá. Aquele ali não é dela, ó. Esse rabicó aí, ó. Ele não consegue pegar. Aqui no fundo? Não. Aqui está mamando. Aquele rabicó lá não é na do lote. Ela está tentando, mas não tem. Ah, ali? Não. Da ponta lá? Ah, ali é o seguinte. O Alexandre de Moraes tem uma seta. Tem uma que é do lula e ninguém põe a mão lá, não. Esse aí ninguém passa. Não. Olha lá, esse aqui pegou uma teta, ó. Esse mais pequenininho. Olha lá, ele fica chorando, mas não tem. Ele pega uma teta que não tem leite. Mas não vai para a outra? Mesmo assim não vai para a outra? Não, os outros não deixa. Quem é dono ali pode chegar um porco dez veias mais grande do que ele que não consegue tomar. É brigo. Rapaz. Não toma dele. Eu ouvi falar mesmo que o leitão quando pega é aquela dele. É aquela lá. Tem um magistério que pega duas. As duas é dele e ninguém põe cara lá. É interessante o povo saber dessas coisas. Mas, ó, caramba, tem outra coisa também que eu ouvi falar que umas tetas dão mais leite que outra. Os que mamam na beirada, por exemplo. Tem, não tem, por exemplo. Geralmente é da frente. Pode notar que o da teta da frente ali, ó, é o mais gordo. É, é isso que eu ouvi falar. Aquele que está tentando lá não é dela, ó. É uma teta que não tem leite. Ah. Porque a porca tem, é... Tem porca que chega a ter dezesseis mamicas. Dezesseis? É, só que se ela der leite. Se tiver dez, então é dez. Ou seja, um que pega duas e aí até era onze, né? Que dá leite. As outras, automaticamente, o organismo já seca, né? Nunca mais dá. Só na próxima crise pode acontecer. Mas os que engordam mais é o quê? É, geralmente eu tenho notado que é da teta da frente. Da frente. Diz que quem vai na frente bebe água limpa, né? Então aqui é o caso. Aqui é o caso. E atrás aqui, ó, tem menos ali? É, sim. Só que ali, o dela aqui é oito. Dela mesmo, dessa aqui. Oito... Tem oito leitão aqui. É. Rapaz, mas então, olha, você vê aqui. Olha lá. É, aquela lá não é mãe, então ela vai expulsando. Olha lá. E ela sabe quem que é dela. Ela sabe muito bem o que é dela. É, tudo misturado aqui, então. É, mas ela sabe. Olha lá. Sabe aquela aí? Não é. Ela sabe. Ela vai fascinhando os... É. Certo. É, a natureza, né? É, a natureza é perfeita, né? Eles estão em quantos dias, leitão? Esses daqui nasceram no dia... Dessa aqui, ó. Nasceram no dia 4 de maio. Olha lá. Lá vai só os dela, que ela tem 10. Ela foi deitada, por isso que ela está empurrando isso ali. É, para abrir espaço. Você está vendo que tem uma teta lá, que é seca, no meio? Olha lá. Olha lá. Aí, olha. Os dela, ela sabe direitinho. Ela sabe. E os outros não misturam. Os de cá não vai para lá e nem... Não. Nem que vai e não consegue. Não dá certo. Olha só. Cacó, vem cá. Quando esse capo que a gente quer pegar, é só mostrar para ele. É só apertar. Tem uma turma aqui. Apartada. Deixa eu apertar uma aqui. Você vai pegar. Aqui, ó. Totó. Totó. Não é o frango, não. Não é o frango, não. É esse porco aqui, ó. Não é o galo, não, companheiro. Aqui, ó. Aqui, Totó. Aqui, ó. Aqui, ó. Totó, vem cá. Totó. Vai fazer feio agora? Ai, ai, ai. Vem aqui. Vem cá. Totó, vem cá. Pega, Totó. Pega, Totó. Pega, Totó. Vem aqui, ó. Pega, Totó. Chegou. Pronto. Não machucou. Vamos ver. Aí, ó. Pode ver que não tem nada. Ele grita de medo. De susto. É, ele só aperta, mas não é. Não. Agora não. Pega. Olha a beleza do bicho. Ela veio proteger, ó. Ele tá com hoje. Hoje é dia 25, né? Não. Totó. Chega. Aí, tio. Pronto. Deixa eu te falar. Ele nasceu dia 5 de maio. Totó, pra trás. Vem, vem, vem. Vem cá. Ele pega mesmo. Ele ama pegar. Mas você vê, não nada, tá? Não, não. Ele não machuca, não. É só pra prender. Não pra trás. Pra assortar isso aí. Não, ele pega. Quando eu preciso pegar assim, porque quem vai pegar isso? É, o cachorro, né? É o espeta. É. Isso daí. É só mostrar também. Ele não pega outro. Aquilo que eu mostrei. Fica 24 horas. Ele fica 24 horas olhando no mim. O que é pra fazer? Do lado, né? É. Totó. Totó, vem. Vem. Deita aí. O que é sangue? Malinois. Malinois. É rastro? Que cachorro que a polícia usa pra farejar a droga? Ah, é? Eu acho que ele tá achando que eu sou igual a droga mesmo. Não sai do lado? Não sai do meu lado. Totó, vem aqui, ó. Vem. Ele é muito inteligente e muito obediente. Vem cá. Esperto pra danar, né? Tá precisando dar uns puxãozinhos de orelha nele, que ele tá um pouquinho teimoso. Vem aqui, vem. É, tá, velho. Feliz da vida, hein? Esse aqui é um bicho. Totó. Eu toda a vida gostei de um cachorro. Cachorro, cavalo. É? Eu domo ele, que ele encosta num lugar mais artinho assim, só pra me montar. Mas aqui você não tem cavalo agora, né? Agora eu não tenho. Tá tendo, não? Eu tenho lá embaixo, né? Da gente mexer com o gado lá. Ah, tá. Vai e fica com os cavalos. Fica. Eu tenho criação esparramada pra todo lado. Onde tem um pasto no jeito, você vai? Vai. Ali na cidade onde eu moro, no fundo lá, eu tenho um pasto lá que eu ganhei. Então eu tenho vaca, tiro leite, é, é, tudo isso aí. Coisa de roça mesmo, retireiro. Coisa de roça mesmo, eu sou roceiro. Você é bom, hein? E eu tenho medo de chegar um dia, de eu não poder trabalhar mais. Enquanto que tem muita gente que não vê a hora de aposentar, que fica à toa, né? Você não vê a hora de... Eu, 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 eu não vejo a hora de estar lá no meio. Com a mão na massa. Mexendo, né? Mas é, ué. Essa vaca aqui, Ricardo, pra você ter uma ideia. Ah. Essa aqui eu que vim de pro Chico. Qual dessa, você falou? Eu tenho até orgulho de falar, até ela é muito... Essa aqui? Ela era um bicho do mato. Arisca que soa. É. Embaixo que ainda é, né? Só que ela tá te estranhando, eu sei. É, eu tô percebendo aqui. É, ela chama Negra. Eu pus o nome nela, em homenagem a uma irmã minha que morreu. Ela chamava Sueli, mas tinha apelido de Negra. Vem, Negra. Vem. Vem, Negra. Cuidado, não chega nem quieto. É um salvaço de mil e chico. Mas é tudo pra encher a linguiça, né? Ah, tudo. Passar as horas. Diversão também, né? E eu, no rádio, sou nesse Nike que você tá vendo aqui. Ó, mas eu trouxe o programa então, por isso que é top. Ah, tá todo mundo ouvindo e aceitando muito bem, graças a Deus. Então, tem que ter descontração, né? Ah, enquanto isso, eu vou comendo e bebendo as coisas do jogo. Tem lugar que não põe o bezerro, Ricardo. É? Tem muita fazenda que não põe bezerro, mas... E eu vou de pôr bezerrinho, que eu acho que bezerrinho é... Vai, faz... Mas como que faz pra... Tem que tira. Pra tratar. Quando a vaga cria, chega e tem os lugares certinhos, as casinhas dos bezerrinhos. Sim. E vai pôr no... Vai dando leite pra eles, vai pegar ração. Ah, tipo mamadeira. Cria até mais bonito, viu? É? Porque aqui a vaga responde leite com o bezerro, o bezerro dá curso. Então, até o que você faz com o bezerro, eu vou acertar com o bezerro. É, normalmente que eu venho assim mesmo, né? A maioria acho que deve fazer assim, né? Isso, mas eu vou pegar ração. Sorta os bezerros. Acho que é mais... É... É o natural, né? Isso, o natural. O amor da vaga, tudo bem. Ainda mais que a gente rolando aqui, ó. Ela não acerta muito, né, bezerro, não. Ó. Mas o bezerro mamando, o leite não desce mais, então? Então, né? Ele vai ter pra descer o leite. Pra descer o leite? Mas a vaga holandesa, já é um dado mais fácil de descer o leite. Só vai nela, né? Ah, é? Aí não tem esse problema, então, de ver assim? Não. Geralmente o povo tira e a vaga holandesa. Ah, é certo. Tira o bezerinho, né? Hoje o povo usa muito octocina, eu já não aprovo. É... É... Aplica, né, Ana? Eu já não aprovo. É... Tem, né? É porque fica fincando a vaga. Todo dia, pera a ver. Todo dia aquilo. Duas vezes por dia que soa. Ah, eu não aprovo, não. É. Você gosta de tomar goiás por dia? Não é uma boa ideia, não, né? Fica tomando goiás duas vezes por dia? É, mas... E a pessoa? Não vira. Mas a vaga solta o leite por dia mesmo, hein? É, né? Não quero só para uma ração ver. Vai lá. Ela soltou o leite melhor, hein? Aí sim. Tem lugar nessas fazendas que... Eles falam que tem um peixe, né? Não. É a ordenha já fechada? Não tem nem cocheira, senão... É tudo... A vaga entra só para dar o leite mesmo, né? Já fica presa, coloca a ordenha... E ali não come nada, né? Eu já ouvi falar isso. Olha lá. Ela entra na sala de ordenha... Só para dar o leite, né? É, tá. Essas fazendas grandes, maiores... Tem assim, né? Tem muita vaca, né? Já vem do meu, Ritinho. É mesmo? Vai cuidar. Já parou aqui. Já ficou velho, aposentou... Eu vou tirar o leite. É, o bicho gosta do carinho também, né? Não é. Vamos ver agora. É. Vamos ver agora. É. A ordenha. Já passa. Aí você vê lá na costa da ordenha. Se você pôr a mão aqui, já não é legal pra ordenha. Aí. Já passa aí no leite. É pena que a mangueira já tá meio usada. Não dá pra ver de ver. Quando a mangueira é... 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 Tá na hora de retornar as mangueiras. Transparente. É. Dá pra ver mais. E esse não deu coletor. É pra... Você vê o leite vazar aqui. Ah, é. Tem uns... Mas tem uma outra aí. É isso que tem, né? Você vê? É... Não... Não... Não tá. Aí... Vai ter uma outra mais antiga e eu posso mais dessa. É, ué. Tá certo também. O urso está amarrado bem perto dela, de bater no volte. Chuta mesmo, né? É. Tem que dar um... Um rápido. Igual mexeu igual de leite. Essa é uma boa de leite? Não, essa não é boa quanto a outra ali não. Não é não? Essa do lado... Dá quanto? Dá uns trânsitos dela. Quanto? Dá para dar uns trânsitos dela. É? Boa. Isso. Tem dia que acaba a força, você tem que agarrar a ordem, né? Na mão, né? Ah, verdade. Acabou a força, não tem jeito. Tem que jogar a ordem, deixar a ordem ali... Vindo na mão, né? E o resfriador, como é que faz? O resfriador você liga para o caminhão buscar, né? Deixa acabar a força. Não, estou com problema de força aqui. O resfriador também, gelado, leite, aguenta até fazer... Umas horas ainda. Retornar, não sei. Mas, do contrário, tem que chamar o caminhão para ir buscar. Isso. Tem que chamar o alternador, né? Tem gerador, né? Tem gerador. Gerador, tem não. É bom ter, né? Porque você não fica na mão, né? Aí, ó. Já vai enchendo o bardão, ó. É. Mas, é isso. Ô, Chico, eu vou chegar aí. Tudo bem, né? Foi um prazer. Valeu. Bom trabalho de você aí. Muito obrigado aí pela... Tudo bem. Tudo de bom para vocês lá. Tudo de bom para vocês lá. Obrigado pela visita. Olha, foi bom também. É tudo simples, mas é... Bateu um papo. Um bom coração mais neto. Não, mas... É assim que tem que ser. A roça, quanto mais simples, já é, né? Isso. Não tem lembra de luxo aqui, não. Não. Vai na simplicidade, meu. Isso. Bom trabalho de você então, pai. Muito bom. Valeu. Valeu. Um cara bravo então. Obrigado por receber aqui. Opa. O teu pedacinho de... Isso é um... Onde você vende? Verdade do céu. É... É um prazer em receber vocês. E espero que vocês tenham gostado. Ah, foi divertido. E sempre quando... Quiser... Estar as ordens. Ah, né? Na próxima que a gente... Já combinar mais antes. Foi meio assim... É. De última hora. Mas mostra pros amigos lá. Certo. E... Se puder. Já vendendo peixinho. Passa a frequência do rádio. 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 98.1 Rural FM. Escuta o Caipirão lá de manhã. Que isso pra mim é bom. A internet lá é Rural FM mesmo? O endereço da internet. Sim. Só procurar lá na internet. É. Rural FM Muzambi 98.1. Pronto. Aí nós... Cinco às oito. Da manhã. É da hora que eu chego às oito. É da hora que eu chego às oito. É da hora que eu chego da noite. Não, mas isso é uma maneira da gente brincar, mas... Tá certo. Responsabilidade e compromisso é sério. Não, claro. E não deixa de ser um trabalho, né? Mas é um trabalho. É. 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 É.